Olá meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser lá na C&A. Quando eu fui fazer, o da Riachuelo não estava aberto, tá? O da C&A. Era o único provador que estava fechado. Mas vamos ver quando eu chegar lá se está aberto. Se tiver, claro que eu vou fazer assim aqueles looks maravilhosos. Mas se não tiver, não tem problema não, que a gente vai fazer aquele tour assim que a gente ama, né? Então é isso. Já deixa teu joinha, se inscreve no canal, ativa aí as notificações para não perder nenhum vídeo. Bora passear comigo? Bora lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. gostou, deixe o seu recadinho aqui que é muito importante pra mim, tá? Então, ó, um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!